2023 foi o ano de uma das maiores viagens da minha vida. Uma viagem que só a música proporciona. Países, culturas, sons, ruas. Riffs que contam histórias entre um trem, um avião, uma estrada e outra. A viagem continua. Aqui na Rota do Blues e por todo 2024, a música não pode parar de tocar. Que esse ano que está chegando seja um ano de inspiração, de descobertas pessoais e de muita música. Eu sou o Leandro Costa e essa é a Riff Trip. Que 2024 seja o início de um novo ano, um novo tempo e que a gente sempre tenha um novo riff para recomeçar. Feliz 2024, galera!